Fala pessoal, tudo bom? Eu vou fazer esse vídeo aqui, porque de tanto que o pessoal fala em youtubers aí, nos meus vídeos, às vezes, né, nem tanto assim também não. Mas eu resolvi dar uma passeada aí no YouTube e ver o que tinha de bom de eletrônica em português. Assim, tem bastante coisa boa, mas é bastante coisa bem basicona também, né, mas você sabe que o que eu chamo a atenção são as coisas bizarras. E, às vezes, até meio absurdas, né, eu tava, numa dessas andanças aí que eu tava fazendo no YouTube, eu acabei achando já um vídeo até bem antigo, do rapaz que dizia que consertava capacitores eletrolíticos, estufados, né. Sim, ele consertava capacitores eletrolíticos. Aí eu pensei que ele ia dar alguma explicação mais científica, mais técnica, alguma coisa, mas não. Então, ele, você olhando o vídeo, né, você vê que ele, assim, ele falou que quando você tem um capacitor eletrolítico estufado, o problema dele é que ele está estufado, né, então se você apertar, né, se você deixar ele no formato de original, quando era novo, né, ele vai voltar a funcionar. E aí você fica pensando, né, qual que é a química, a ciência, né, por trás disso. Porque uma pessoa que fala uma coisa dessa, ela não tem noção de, nem de química, nem de eletrônica, não tem noção, né. Porque se você pensar, o que que acontece, por que o capacitor eletrolítico estufa? É por três motivos. Ou porque ele ficou velho, ou quando você tem uma sobretensão em cima dele, ou quando você inverte polaridade. O que que acontece? O eletrólito, né, o isolante que tem dentro do capacitor eletrolítico, ele se decompõe. Ele entra numa reação, se decompõe, uma dessas decomposições é um gás. Não sei exatamente qual é o gás, até acredito que eu sei qual é, mas como eu não tenho certeza, eu não vou afirmar. Mas nem precisa saber qual que é o gás que tem dentro. Porque uma vez que você sabe que o eletrólito, ele se decompôs, ele virou uma outra substância química, outras substâncias químicas, não vai ser você apertando com o dedo, que você vai transformar novamente esse gás em eletrólito. Porque se o eletrólito que tinha lá dentro, ele não existe mais, seja ele ter envelado qualquer outra coisa, o capacitor, a gente fala que o capacitor está seco, né. O eletrólito, ele não existe mais. Então o capacitor, ele perde capacitância, ou então ele pode ser que ele entre em curto, né. Dependendo da situação, geralmente ele perde a capacitância. E não vai ser você apertando o capacitor com o dedo, ou seja, com o alicate, qualquer coisa, que vai fazer ele voltar, o eletrólito voltar ali entre as placas do capacitor, não vai. Então, uma pessoa que faz uma afirmação dessa, ela não tem o mínimo do conhecimento necessário, né, pra estar afirmando uma coisa dessa. Mas sabe o que é pior? Tem duas coisas piores ainda. Primeiro que essa pessoa influencia outras, e o segundo é que ela é convincente. Porque a pessoa fala, não, eu fiz o teste, eu tinha uma placa-mãe assim, eu tinha um componente assim, eu tinha uma televisão, enfim, eu fiz o teste e funcionou, o aparelho voltou a funcionar. Assim, a ciência, ela parte do princípio de que ela pode estar errada. Isso, a ciência é isso. Porque você tem uma evidência hoje, amanhã você pode ter uma outra evidência. Que diz, diz anterior. Isso é ciência. Por isso que você vê aqueles artigos, não, se você comer duas folhas de alface por dia, você vai viver cem anos a mais. Aí depois chega no outro dia, ah, não, estava errado o estudo. Se você comer dez alfaces, você vai viver só dez anos. Coisas assim, sabe? Um estudo fica desdizendo o outro. Pelo menos em tese deveria ser por causa da ciência, né, e não por causa de um patrocínio, né. Mas enfim, essa é outra história. A ciência, ela parte do princípio que ela pode estar errada. Uma evidência de hoje pode ser outra evidência amanhã. E eu defendo que as pessoas falam esse tipo de coisa. Só que, assim, o problema é que geralmente as pessoas, elas não aceitam as opiniões ao contrário também. Porque é interessante a discussão. Pela própria ciência, né, ela pode estar errada, então você pode discutir. É que nem diziam que antigamente que a Terra era fixa e o Sol girava. Hoje em dia já é o contrário. Você nem sabe daqui a 500 anos tem outra teoria. Não se sabe, né, a ciência, ela se modifica. Então é importante as pessoas discutirem. Só que as pessoas têm que aceitar alguns argumentos e refutar ou não, sei lá, dos dois lados. E essas pessoas, elas não aceitam. Tinha nos comentários desse vídeo, tinha pessoa falando Ah, não, não pode ser. Isso não pode acontecer por causa disso. Aí as pessoas começam a colocar o dedo na cara e falar Ah, não, você é vendedor de capacitor. Não, você é fabricante de capacitor. Ah, você é consumista. Não, porque você é a favor do consumismo. Então, fica essas discussões que não levam a nada. Discussões que não são científicas. Então, é importante que se discuta, mas que se aceite aos argumentos. Até é uma questão bem interessante para a gente discutir. Como formular algum argumento que debata direito com essas pessoas. E em relação ao primeiro ponto, né? Essas pessoas, elas vão influenciando outras pessoas. E você sabe, né? Essas pessoas são altamente influenciáveis. E principalmente quando ela cria uma empatia. Quando ela ama empatia, aí que ferra tudo mesmo. E aí essa pessoa vai influenciar outra que influencia outra que influencia outra que vai acreditando. Às vezes até faz outro experimento que também dá certo. E inclusive esse, no caso específico, né? Dessa pessoa pegando essa pessoa aí pra Cristo aí, né? Mas assim, não me leve a mal. É, e nem hatei o cara. O vídeo deve estar no ar, mas... Assim, esse cara ele já veio influenciado de uma outra pessoa. Porque ele falou isso no próprio vídeo dele, né? Que ele viu uma outra pessoa fazendo isso. A única pessoa que eu já vi que fez isso. Eu acompanhava um canal bem antigo, lá pra 2013, 2012. Um cara que fazia umas coisas meio estranhas mesmo. Ele se dizia técnico em informática, né? A gente não pode afirmar porque eu não conhecia a pessoa só pelo YouTube. Mas ela realmente, ele dizia que apertava... Ele era técnico em informática e apertava o capacitor. E ele voltava a funcionar, a placa voltava a funcionar e tal. Só que esse mesmo cara ele fazia umas outras coisas que eram bem ruins. E bem estranhas também. Por exemplo, que ele falava que eu tava hackeando. E eu falava assim de uma forma séria, viu? Não é que ele falava de zoeira e nem que má atuação. Era bem convincente. Ah, tô hackeando não sei o quê. Vou ensinar vocês a hackear não sei o quê. Aí o cara hackeava lá, só que... Era claramente um programinha de script, né? Ele qualquer coisa que ele digitasse no teclado ia aparecer como se ele estivesse fazendo algum comando. E aí o comando usava IP de loopback, né? Então assim, como que ele vai hackear o negócio usando o IP de loopback, né? O IP da própria máquina local dele. Então... É complicado você defender e argumentar e às vezes a opção não aceita, né? Como que poderia ser feito isso? É uma dúvida que eu tenho. Gostaria que vocês falassem aí alguma opinião, né? Inclusive essa pessoa aí se dizia esquizofrênica, né? Bebia muito nos vídeos. O canal dele acho que deve ter caído por causa disso. Ele falava que sofria strikes por causa disso. Diz que ele bebia muito nos vídeos, né? Mas enfim... Ah, lembra aí o que eu ia falar? E o pior de tudo é que essas pessoas que se dizem técnicos, né? Porque uma pessoa que empurra o capacitor não é... Eu não considero técnico. E fala que dá certo. E, assim, essas pessoas elas ainda se justificam, né? Além de falar que dá certo, elas se justificam dizendo que a concorrência, né? Entre técnicos é muito alta e que você tem que cobrar baixo e o técnico também já não tem muito dinheiro. Então acaba justificando que você faça alguma coisa desse tipo, um conserto, né? De capacitor. Porque capacitor, cara, eu acho que é o seguinte, você tá com dúvida e você troca. Tá velho, troca. Mas tem pessoas que justificam, não, vamos deixar ali aqui no circuito. Porque, dependendo da idade, você até pode considerar essa possibilidade. Mas, cara, tem vezes que não dá. Por mais que o cliente esteja apertado no orçamento, como que você vai dar a garantia de um bom serviço, entendeu? E, eu não sei, essa justificativa de que concorrência... Então, tudo que eu falo, bom e barato, eu vou repetir mais uma vez, bom e barato não existe. Cara e bom, nem tudo que é cara é bom. Mas, bom e barato não existe. Existe o justo, né? O bom e o preço que tem o preço justo. Então, eu acho que não é válido essa justificativa. Ah, não, o técnico tá passando fome, então... Pode fazer um serviço de qualquer jeito. É esse tipo de pessoal que usa o Jorge Forma pra fazer solda, né? Tipo, não dá, né? Fazer comercialmente. Se você quer fazer na sua casa, fazer um teste, um experimento... Só não vai me dizer depois que tá dando certo 100%, hein, filho? Às vezes o cara pode até ter a habilidade de lavar uma placa de um jeito. Eu já cheguei a fazer esse tipo de serviço, assim, de lavar a placa com água e ficar bom, né? Fica bom. Só que, assim, dá um trabalho tão grande que não compensa. Mas, assim... Gente, vamos pensar nos porquê das coisas. Por que que dá certo? Por que que dá errado? Depois a gente tira uma conclusão. Não vamos nessa... Ah, eu fiz um teste e deu certo. Tá, se você repetir o teste mil vezes... Qual é a taxa de acerto? 500? 500? Meia, 50% é uma taxa boa de acerto? 80, 90, 99? 100% não dá. Mas, assim, vamos, né? Pensar um pouco, ser com medidos. Eu acho interessante, sim, a gente pensar tecnicamente. Não diria cientificamente, mas, assim... Pensar na parte química e física... O pessoal, hoje em dia, é muito ruim em física. Eu acompanho alguns... Eu já acompanhei algumas correções de provas, assim, de vestibular, né? E... Cara, o pessoal em física é péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. E química também. É de tudo, né? Mas, assim, de física é o pior de todas. E aí as pessoas começam a pensar coisas muito absurdas, né? Física já tem um histórico do que funciona e que não funciona. Química. Química é usada nas indústrias, é usada amplamente. Então, vamos pensar um pouquinho também sobre essa ótica, né? E não só do que a gente olha e... Ah, eu olhei ali, funcionou. Olhei ali, não funcionou. Então, vamos chegar a um consenso, né? Nem todo mundo acerta 100% e nem todo mundo erra 100%. Então, vamos tirar aí uma média aí e ver quando que alguma coisa se adapta em uma situação e se adapta em outra, tá bom? Então, era essa a mensagem que eu queria dizer. Mais uma pro nosso hall, né? Além de lavar placas com água. Soldar com um forno ou com um joelho de forma. Agora temos consertar capacitor com os dedos. Mas é isso aí, né? A gente vai, todo dia que vai passando, a gente vai... É aquela história, né? Quem procura, acho. Quem procura, achei. Tá bom, turma? Então, deixa aí. Eu quero que vocês comentem o que vocês acham dessas situações que a pessoa acredita mais no empírico, né? No método empírico do que no método científico. Apesar que ambos se misturam, né? Mas assim, a pessoa que olha, eu acredito, vamos dizer assim, mais nos olhos do que numa ciência. Numa química, né? Numa física, numa eletrônica. E como que a gente pode debater, se é possível debater alguma coisa com pessoas que... Que nem eu falei, né? Que começam a te acusar de... Ah, você é vendedor disso, você é não sei o que, você é consumista, você é tal, pá. E é isso aí, né? Qualquer hora eu acho uma outra coisa aí e faço um outro vídeo. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse fato inusitado. E um abraço, eu vou respondendo aí, pode deixar que eu vou respondendo aí conforme o YouTube vai me mandando as notificações e conforme eu for tendo tempo. E até o próximo vídeo, pessoal, tá bom? Valeu, brigadão. E aí, gente.